E pula até o facão nele. Ele tá indo embora. Ah, pro cacete que foi agora. Aham. Ele tá vindo. Não, ele não viu mais não, só viu o ar. Ele tá atrás do eu, viado. Ele tá atrás do eu, ele não viu. Quieto. Quieto, pico. Não, ele não viu mais não. E pula até o facão nele. Calma, calma, calma. Calma, sim. Ele vai dar o facão nele. Mas corra o virem. Vai ver nós. Vamos seguir ele agora. E vamos lá. Vamos seguir. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Baixa, baixa. Baixa, ele vai subir, cara. Ele é muito abafado, irmão. Ele saiu da criança. Tem que salvar. Ele vai subir, cara. Vai escurecer, a gente vai ver essa criança. Calma. Calma, essa criança escureceu, velho. Calma, calma. Não estou na terra, não. Calma. Calma. Parece o domínio, estou falando. Não estou. Respira. Vamos, porra. É agora. Ele vai descobrir se essa criança está aí. Ela está dentro da filha de saco lá. Calma, calma. Vamos seguir. Vamos ver até onde ele leva a gente. Não vamos chamar a atenção dele. Vamos ver onde ele leva a gente. Ele, mano. Vamos lá, vamos lá. Não sei se ele é. Você tem que parar. Um lá, um cá. Ué, quer ir para o bando de cima? Quer ir por cima? Por cima. Vai, está mais. Ele parou aqui, mano. Está mais. Está indo, está indo. Ele parou. Mano, ele parou. Espera, espera. Espera. Cadê o El? Caramba. O que foi? Ele está indo na mata lá. Eu acho que tem uma cabana aqui no meio do mato, mano. De onde ele está escondendo as crianças? Olha lá. O que ele está chamando lá? Está lá ele fazendo sinal com a mão? Sinal de onde? Olha lá, mãe. Quem será que está lá com ele, cara? Oh, espera aí. É, tem alguém com ele. Tem alguém com ele lá. Tem gente lá, irmão. Olha lá. Não, não, não. É uma criança. É uma criança, irmão. Não, 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 não. Não, não. Você não vai. Nós temos que salvar a criança com a vida, irmão. Calma. Está chorando. Calma, cara. Não, não, não. Tem que ir lá, mãe. Calma. Tem que ir lá. Você é uma criança, viado. Calma. Vou ter que usar ela. Calma, cara. Tem que ter a cabeça lá no lugar, viado. Você é louco. É uma vida de uma criança que está em risco, irmão. Ele é a sua vida também, irmão. Você é uma criança. Calma. Eu vou lá. Calma, pinguim. Calma, mãe. Você é uma criança, mãe. Calma. Calma. Isso que eu estou falando, pinguim, mano. É a criança que está... Cuidado. Consegui até onde, mano? Vamos, vamos seguir, viado. Calma. Vamos arrumar uma estratégica. Eu trouxe o céu grosso aqui. Cadê? Está aqui no meu peito. Vou usar. Mano, não resolve, mas eu vou... O céu grosso. Vamos jogar o céu grosso nele. Ele acha que ele é espírito ruim. Nossa, cara. Eu acho que ele está levando aquela criança, irmão. Não sei, velho. Vamos, vamos, vamos. Pelo mato, pelo mato. Mano, é a criança, viado. É a criança, viado. É a criança, viado. Eu tenho que salvar essa criança, mano. Mostra, eu tenho que salvar essa criança. Não sei, velho. Vamos, 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 vamos. Olha lá, tá chorando, tadinho, mano Aí eu vou lá, biado Calma, calma, calma Calma, feminino, não pode perder a cabeça não, irmão Vai saber que tem outra criança Deve ter mais criança aí Calma Será que tem mais criança? Ele tá levando pra algum lugar Será que ele tá batendo a criança? Bater nele que eu tirava na loreia dele Ele tá chorando, a criança tá chorando É o seguinte Você chama ele e traz atenção, viu? Eu salvo a criança Eu vou cortar pela mata Então vai Vai, gente Eu vou salvar essa criança Olha que escurece Eu não posso atirar, não pode pegar na criança Olha lá a criança ali Vamos pegar Mano, ele tá batendo a criança Calma, irmão, calma Pode ter mais criança aí, cara Cadê o pinguim? Um cara desse tem que ver preso, irmão Cadê o pinguim, cara? Mano, ele tá chorando Cadê ele? Solta essa criança Solta essa criança Vem 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 vem! Jóia! Não chora! Não chora! Não chora! Não chora! Não chora! Fica quieto! Fica quieto! Vai na frente! Vai na frente! Vai 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 vai! Vai na frente! Abaixa aí! Abaixa! Vamos! Vem... Foi bem alguém de sua tamanho! Vem! 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 Não tem medo do céu não, porra! Vem pra você ver! Vem! Vem! Vem da gente do seu tamanho, rapaz! Tem medo do céu, seu velho nojento! Vem pra você ver, vem! Quieto! Abaixa aí! Vai lá, vai lá, Will, vai lá! Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Abaixa aqui! Abaixa aqui! Abaixa aqui! Vou testar, mano! Vem pra você ver! Vem! Não tem medo do céu não, porra! Vem! Vem! Vem pra você ver! Vem lembro do céu não, porra! Vem? Vem, vem! Vem! Vem, vem vem! Vem, vem! Vem!